Canal Rian Mix, CDs, DJ Tom Máximo, Moisés Santiago e Silvinho, os DJs que fazem o show pra você, no Carabao. Chegou a hora da saudade, né? Estante a traduções. O que é outra menina? Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Saudade, parar com essa vida louca, de arranjar dinheiro pra investir na bolsa, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Amiga Fernanda Brito, tá curtindo o Carabao. Obrigado, Fernandinha. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E eu, um fruto já colhido, quase murcho, quase murcho, vou renascer do teu esplendor. Menina linda, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Para a vida e para o amor, meu parceiro Castro, o homem da elétrica, tá aqui com a gente, um abraço pra você, Castro. Quase murcho, vou renascer a sombra do teu esplendor. Carabao, menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Carabao, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. Bora que tá valendo o baile. Brotam raios quando luas, num sorriso cativante. Encurtando mais distante, despindo a ninfa, mas lua, tomando fera por fera. Nosso amigo Leite, a nega Juju, aqui com a gente, um abraço do chubinho, hein? No entanto, és tão bela, quanto fera criatura. Tens garras de cacara, corpo de fruta madura. Olhos de serpente. És todo mal na semente, que desejo, que desejo em mim trovar. És a sede mais ardente que se fez. O jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. O nosso patrão Ademar Gonçalves, o homem da carroça da saudade, tá aqui com a gente. Curtindo o carabal, obrigado, viu Ademar. Você e toda essa equipe aí. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. E também o Didier Alcimala, a galera da carroça. Obrigado aí pela vida, viu. Nesse mundo do marco. És um mal que me faz bem. No entanto, és tão bela, quanto fera criatura. Tens garras de cacara, corpo de fruta madura. Olhos de serpente. És todo mal... Gustavo das Marcante. Obrigado, Gustavo. Que desejo, que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez. Um jardim no meu deserto. Se estou errando ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Toca de deixe o vídeo no Carioca, papai. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Cala, barro. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Como é que é? Céu só de estrelas e um luar de fogo. Então abraça, Débora. Abraça-me, amor. Abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Abraça-me, amor. Abraça-me. Abraça-me. E a novinha do Carabao, tá na área. Abraça-me, amor. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. Abraça-me, amor. Um abraço aos supervisores aí do restaurante Gogo Bambu, de Belém. O Léo Lucas, o Chino Carabao. Onde moramos e o meu mal não tem remédios Minhas coisas se acabando com a mesma roupa branca Nosso Senhor está me chamando Nosso Senhor está me chamando Nosso Senhor O Rei da capa né Nosso Senhor Tá aqui com a gente curtindo o carabal Na verdade desde ontem né O que foi em silêncio Quando eu a ela disse Eu estou aqui com a gente curtindo o carabal Obrigado viu Xodó Muita banca Tem que puxar o ombro hein DJ Silvinho Carabal Só que o seu amor Eu sei que pode Pode me fazer feliz É tudo que eu sei O meu coração me diz Só que o seu amor O Marinho Biel O Enag O Puaçu E o CL Amado aí com a gente Tem brilho e sabor É brisa quente de verão E quando Quando eu cruzei você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem agora eu vou na sua Vamos embora Vamos embora Com todo o coração Jardinha Joelma Curtindo o carabal Eu sei Um abraço hein Eu vi na luz do seu olhar Meus sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem agora eu vou na sua Com todo o coração Carabal O maior show de saudade E marcantes do norte do Brasil Aqui no Carioca E o Silvinho detonou Quando eu cruzei você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem agora eu vou na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua Falou mais contra a emoção Meu bem agora eu vou na sua Carabal Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida Iria mudar Vai mudar agora Mas notei que você fez questão De evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim E vando a viajão Um abraço pra você meu irmão O orgulho talvez adiou Por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio Alegra Se você me quiser Se você me quiser E comigo ficar Vando embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor Nosso amigo japonês tá aqui com a gente Alô Thiago Valeu demais Tamo junto hein Se você me quiser 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 Carabao Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio Alegra Se você me quiser Se você me quiser E comigo ficar Vando embora Minha solidão Se você me quiser Se você me quiser E vai ter o Carabao Na viajão Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Os camarotes já esgotados Se você me quiser E você pode vir Curtir o Carabao Na viajão Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Carabao Carabao O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Mas a gente Tu fica doidão Eu quase que fiquei Louco De amor Para lhe dar Você zombava Você zombava de mim Sem querer Me escutar As vezes até me humilhava Só pra ver Quem te falar Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim DJ Silvinho É o Baile Doquinha Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lhe dar Você zombava de mim Sem querer Me escutar As vezes até me humilhava Só pra ver Toda gente falar Estou com raiva de mim E já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fica bebê Fico com raiva de mim É o Baile Silvinho Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim A venha O Carpinteiro Não conto de fada Chegou Um carpinteiro Sozinho e sem nada E o Silvinho sem dinheiro Amava a princesa E não é pouco Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Hoje, sabadão, tem o Carabao na ABB Lá em Anideua e você no convidado especial E aniversário da banda R15 Hoje, na ABB e você não pode perder papai Carabao e banda R15 Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Fala, meu amor Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria DJ Silvinho DJ Silvinho Na fonte dos seus olhos Quero me banhar E o beijo Do seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Carabao Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alesa meus cabelos Tira o meu medo E conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por tu da vida Meu parceiro telano Do esguarejeiro Sem lugar É de sempre também Me curtir o Carabao Obrigado, mano Me abriu o cheiro Vem te embora, bebê Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu primeiro pulo Posso te apanhar A curtir o Carabao Obrigado pelo carinho Olha aí, pop Meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu primeiro pulo Posso te apanhar DJ Silvinho É tão lindo o amor E a gente faz Parece Parece que o mundo Foi feito Só de paz E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Olha Meus olhos tristes DJ Silvinho Não me deixe aqui Meu bem O que que tu sente Meu amor Sinto falta de você Sem você Não sou ninguém Pense Não me abandone Sou capaz Eu curti Eu curti Eu não vivo Sem você Pois eu sei Que vou sofrer DJ Maderito Tá aqui com a gente Sem você Eu não existo Sou pobre Esconhador Sem carinho E sem amor Por Deus Outra vez Te peço Largue tudo E vem pra mim Pra viver Carabao Carabao O seu parceiro Gustavo Dazio Marcante Tá aqui com a gente Um abraço Do Silvinho E é nós mano Gustavo Dazio Marcante Tá fechado com o Carabao também Um abraço Meu irmão Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Carabao Carabao Sem você Eu não existo Eita Débora Sou pobre Sonhador Sem carinho E sem amor Todo amor que eu tinha na vida eu te dei Carabao E até meu modo de vida eu modifiquei Carabao E recebi de você um adeus no cristão E me sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas até meu amor E a sua filha Raiane aí com o Iguagete Curtindo o Carabao Que me respeite e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah Eu preciso te ver novamente E por ser? Você ficou tão diferente Diz meu bem onde foi que errei Carabao Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Alô Castro Eu não mereço castigo Um abraço pra você meu brother O homem da elétrica E o Mocotói com a gente também Eu mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é incerta Fala moleque Mas deixarei a porta aberta E a Teca, cadê? Tá dançando essa? Eu vou dar Eu vou me dividir com E o Puga é do passinho também Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo DJ Silvinho Se eu pudesse eu chegaria mais cedo É? Para prestigiar seu inteiro Bora ver Gordinho, bora ver Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder o meu emprego E agora? Mas você também podia marcar Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora no canto Outra data pra poder se enterrar Você pode até nem achar Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa De corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação Tinha ido até mesmo a sua extremação Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Alô Vanessa Um abraço minha filha Outra hora no canto Outra data pra poder se enterrar Se essa porra porém fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora no canto Outra data pra poder se enterrar Furioso Carabal Surpreenda-se e encante-se Com a maior supremacinha Aparelhagem do Pará Detona Silvilho Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos são farós que brilham Se eu pudesse Acho que daria as estrelas do céu Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate por você Amor Enlouquecidamente Despeito 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 o céu Despeito o mar Só pra te encontrar Nesse momento Não tem feito Por favor não vá Vou te amar Meu anjo lindo Forte Fique aqui Perto de mim Chega dói o coração DJ Danilo Considerar Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher Família Marques e o Portilhão E na fé é tão ruim Na lateral esquerda Jogando demais Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só ruim Vai pedir pra parar? Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele E eu não vivo sem você E não me peça Não me peça pra parar Porque eu me acordei Perfumante aqui com a gente Tá com ele Tá com ele na Morando com você Eu amo ele e você Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo do teu Nesse friozinho Nesse friozinho deve ser bom Nesse friozinho deve ser bom Isso é bom demais A noite acontece Teu conto enlouquece Teu jeito de fazer DJ Pamela e o DJ Júnior Moral Lá de Paralpebas Tá aqui com o Chino Carabal Obrigado pelo carinho E sinta-se à vontade Teu corpo no mundo Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo no mundo Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Nosso amigo Chaldão Tá aqui com a gente Bora Chaldão Hoje sou um sol Em um só coração Tudo aconteceu Hoje sou um sol Acordei Hoje sou um sol Nos meus sonhos de amor E desde sonho com você Devagar Garota louca És tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo Está Por que tanta pressa, hein? Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar Antes que você pega Você do mundo O que fazer? Tem poucas horas Deve ser É, Gugão apareceu, rapaz É, Gugão Você não sabe Quando está certo Você tem que entender Que amores Vem e vai, eu sei Fica porque lá fora Agora vai chover Quando perceberá Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Fui esvarejeiro Devagar Você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão ruim O nosso patrão Dema Gonçalves Lá na carroça Na saudade É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar Seus segredos vêm me revelar Quero compreender porque você quer mais Sonhar Nem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Quem diria A gente não se desgrudava o tempo todo Agora nem o endereço tem Será? Eu conhecia cada palmo do seu corpo Agora nem seu telefone eu sei Eu que vivia ainda à toa Hoje choro Morro a cada dia Sem ninguém Cara baú Sem dizer também Do nosso sonho de se amar Pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei E uma nota no jornal Que me arrebentou Por dentro E a foto do meu grande amor Com outro cara Brindando o seu Eu morro Casamento E eu que imaginava Que você me esperava Cube da saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade E tão pouco tempo foi Entregar o nosso O Cacho Vandê Pra outra pessoa Foi loucura, ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Louca de saudade Logo eu fiquei Seu apaixonado De repente Fui seu namorado O seu amigo Guilherme Tavares O diretor do festival Favela Saúde de Brasília Era um troca Eu conhecimento De um engenho E o apoio do empresário Andrisa Gonçalves E aonde Ache o pai por orelha Sem saber que a casa O que você me esperava O que você me esperava O que você me esperava Mas não vou chorar Chora não Vai dar a volta por cima Não vou chorar Vou dar a volta por cima Conquista outra menina Pra comigo namorar Tá muito perdido Arrojando o seu coração O que que era? Era um troca-troca de versos e poesias Fui o seu menino engenho Sem esperar que acabaria um dia Sem saber que acabaria a alegria Dos dias Daquele grande amor Mas pra minha surpresa Ela eu vi se beijando Com outro rapaz Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar A pouco tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus Mas brevemente eu vou voltar E aí? Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer E a primeira dama aí com a gente Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Vai voltar? Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Vamos logo Volte logo, meu amor Voltarei Nosso amor Um caso complicado de se entender O que que aconteceu? Que razão Coisas tão banais estragam o prazer DJ Silvinho O nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tão? O Marquinhos Problemático, o Díviso Fugas e o Max do Guamá Curtiram o Carabal, valeu, hein? Eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Manda Saigon Está no ar e vou declarar Todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto é teu olhar que nunca mais pode me esquecer E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto é teu olhar que nunca mais pode me esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção me declarar E abre tudo o meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais em um momento pude esquecer E lá vai, hein? Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vai lhe tentar Amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre o meu prazer E vai, vai, vai Vai lhe tentar, amor Ah, 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 ah Sintilante, mas belo é o teu olhar Hum, só você tem um bom de iluminar Hum, como o sol e a mais bela luz do ar Eu vou levar O Roger é até cinco da manhã, papai A celebrar Por isso vai lhe tentar Amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre o meu Lá do TACACA do Renato Tá na área Obrigado, Renatinho Um abraço pra você, garoto Ah, 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 ah Sintilante, mas belo é o teu Tenho amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Carabau Tenho em minha vida um amor que fará Porque eu nunca infisteça Que me faz viver Prelimine a vida junto da tua alma E assim vou seguir-te Junto às batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de amor Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro Pudesse existir Não é amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere e me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já E quem estou Agora está sofrer Deixe o som te levar A batida é terminar Ela vai te embora É o Silvinho do rock É o Silvinho do rock Carabau Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer Nossa amiga do cachorro E o Leandro do rock Vem perto de mim Bote Caju Aiê Aiê Fala um raio Obrigado pelo carinho Meu filho E a primeira dama Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Saí e com você ouvi o som do mini rubi A confia da produção com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show que o povo consagrou É a paixão da galera tocando para mim, meu amor Eu não quero mais, cansei de chorar Se te maloer, foi sem pensar Me entreguei demais a esse louco Me perdoa, eu te preciso Nossa história não pode... Já já aquela sequência lá do Sá Se te preciso for Tu vai gritar? Vai! Eu vou gritar Não adianta, minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber o que eu passei Pra relembrar Samir do Gerador O marido da nega Será? Fala Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Certíssimo No seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Por que me deixou E tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar Afim Mas não vou conseguir Viver assim Não te esconde não Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Não aguento mais Se eu de mais Não vai me dar Ninguém mais Por tanto tempo Procurei Sentir um grande amor Assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar